O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, recebeu os representantes da Associação Nacional da Pesca Desportiva e pessoas ligadas ao trade turístico. A demanda da classe é que a pesca do dourado continue proibida em Mato Grosso e que ela apenas continue liberada e praticada como pesca desportiva, como acontece no momento. O presidente da Associação Nacional da Pesca Desportiva destacou durante a reunião vários pontos sobre o pesque-solte da espécie do dourado. O que quer se fazer pela liberação do dourado a gente não consegue muito entender. Por quê? O dourado não é um peixe que o cuiabano ou matogrossense aprecia na sua culinária. O dourado não é um peixe que é alvo hoje dos pescadores profissionais. E ele é o número um para atrair turistas do Brasil e do mundo inteiro para visitar Mato Grosso e trazer divisas para o Estado. A associação ainda defende o fomento do turismo com o surgimento de novas pousadas, novos empregos e a melhora da economia em função da pesca desportiva do peixe dourado. Depois que essa lei entrou em vigor em 2012, quantas e quantas pousadas surgiram em todos os lugares do Estado e quantas pessoas trouxeram para cá para esse valor, esse giro econômico, gerar emprego e renda em comunidades que não são assistidas. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, disse que o parlamento vai ouvir todos os envolvidos, pescadores, especialistas do assunto, a associação, o trading turístico e a sociedade. Tem uma discussão que nós temos que fazer com todos. Tem que ouvir o pessoal do trading e do turismo, tem que ouvir os ribeirinhos, tem que ouvir as pessoas que estão propondo isso, os ambientalistas, os estudiosos. E eu acho que, na verdade, nós temos que fazer um estudo mesmo disso, para nós termos algo real, para definir se o dourado é viável manter a proibição ou não. Então, assim, nós não vamos fazer nada de afogadilho aqui, não vamos fazer nada apressado, nós vamos discutir com todos, nós vamos fazer um amplo debate em cima disso e só vai ser colocado para votar se houver uma segurança de que nós estamos no caminho certo. O parlamentar acredita que a audiência pública prevista para o início do mês de maio pode ser o pontapé inicial, mas a decisão deve vir depois de estudos mais profundos sobre a espécie do dourado. Nós temos que colocar na mão do especialista e fazer realmente o estudo para verificar isso. O trading turismo é importante? É importante. Mas o mais importante para nós é o meio ambiente, é a preservação das espécies. É isso que nós temos que lutar por ele, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, essa audiência pública pode ser um pontapé aí do debate? Sim, claro, o projeto já é um pontapé do debate. Agora, as consequências são as audiências, os estudos, ouvir todos aí, todas as pessoas que estão envolvidas no cenário da pesca aí, do meio ambiente, do turismo, tudo. Música 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 Música